E aí? Se liga! Voz no instrumento, rapá. Oh, que o traje. Logo eu que canto tão bem. E a nossa TV X já tá cada vez mais com a sua cara. Fala sério, não tá não? Quer dizer, só não tá mesmo com a sua cara se você não tiver fim de se apresentar aqui nesse cantinho que foi feito pra você. É o nosso festival de talentos. Você que canta, dança, sapateia e tem até 16 anos, pode participar sim. Agora, entra no nosso site que você vai ficar por dentro de mais sobre mais esse assunto detalhadamente, ok? Vamos nessa, galera. Porque agora o nosso festival vai receber um talento que tem uma história curiosa. Em 2004, o pai dela desfilou na bateria de uma escola de samba. E depois, deu as baquetas de presente pra ela. Que começou a tocar sozinha um atabaque. Ganhou uma bolsa pra estudar no Maracatu Brasil. E hoje em dia, ela toca bateria. Vamos receber Letícia Santos no nosso festival de talentos. Aí, lelê! e aí, lelê! E aí, lelê! E aí, lelê! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto